Diante de tudo isso que eu falei, o indivíduo que cai de paraquedas aqui, o indivíduo que nem parou um pouquinho pra dar uma olhada no canal, ver se tem mais conteúdo aqui, né? Ele chega e diz, quer privacidade? Sai da internet! No fundo, o que ele tá dizendo é o seguinte, ó. Eu prefiro dizer que não é possível ter privacidade do que tentar. Então, é a famosa falácia do preguiçoso. Eu chamo de falácia do preguiçoso, porque ele não busca por mais informações, ele só fica na superfície. Ele talvez assiste apenas 5 minutos de vídeo, 5 minutos dessa live, e a conclusão que ele chega, sem assistir o conteúdo da live por inteiro, ele diz que só é possível ter privacidade saindo da internet. Mas no fundo, é o famoso usuário que a ficha ainda não caiu pra ele, mas uma hora vai cair. E aí, quando cair, quando ele vê a importância disso, aí ele vai voltar e vai consumir os conteúdos mais fervorosamente, né? Vai devorar os conteúdos aqui. Como eu aposto que uns de vocês já foram assim, e eu também fui, tá? Então, eu também fui um preguiçoso. Eu também já fui um preguiçoso. Assim como esse, já cheguei e comentei, ah, não, não, isso aí é balela. E veja onde eu estou agora, né? Como a vida dá volta. Agora, eu queria esclarecer um ponto aqui. Antes de mostrar pra você como que faz, colocar a coisa em prática, primeiro você precisa entender o porquê do que você está fazendo. A importância disso. Se preocupar com a sua privacidade é se preocupar com as suas escolhas. Porque privacidade nada mais é do que ter escolha. Eu estou sempre arrumando formas de melhores maneiras de explicar o que é privacidade. Pra que caia a ficha de uma vez. E você pode considerar privacidade como escolha. Privacidade não é você esconder tudo de todos. Quando você sai na rua, você não sai falando pra todo mundo o endereço onde você mora. Mas quando você vai num consultório, você escolhe informar. Você não sai dizendo o número de telefone pra qualquer estranho na rua. Mas quando você vai em um estabelecimento, você pode escolher fornecer essa informação. O mesmo vale para o meio digital. Privacidade é você escolher pra quem você compartilha os dados e pra quem você não vai compartilhar esses dados. Ou pra quem você fará o máximo. Aprenderá a ofuscar o máximo de dados, o máximo de informações. Quando você acessa uma página, você tem escolha. Você pode escolher fornecer seus dados, a sua interação com a página, apenas ao dono da página. E não os rastreadores de terceiros. E é muito fácil. É muito fácil. Mas se você não entender esse fundamento basilar que privacidade é escolha, você vai ficar caçando fórmula mágica. Ou você entendeu errado. Entendeu que privacidade é sumir da internet e não é. Quando você faz um comentário aqui sem fornecer o seu nome completo, o seu nome real, quando você usa um pseudônimo, você está escolhendo que pra aqueles indivíduos você não vai entregar essa informação. Apenas pro dono da página, no caso. Por exemplo. Anderson, então você está dizendo que não dá pra eu ficar invisível na internet? Não! Como eu acabei de mostrar. E é assim que funciona a tecnologia. O seu navegador irá compartilhar por padrão dados com o servidor, porque é assim que funciona a internet. Ainda assim, você pode escolher não compartilhar isso com esse terceiro aqui, ó. O normal é você acessar este site aqui, ó, que está hospedado neste servidor. A normal que está de vermelho aqui, ó. Terceiros, centenas de terceiros se comunicando através desse servidor. Isso não é normal. E sim, você tem à sua disposição uma ferramenta tecnológica pra coibir isso. Pra impedir que esses terceiros invadam a sua privacidade. Então, logo, privacidade, meu amigo e minha amiga, significa escolha. E se você é capaz de aprender as ferramentas que vão te dar esse poder, o poder de escolha, você terá a privacidade. É isso que eu queria que você entendesse. Você que chegou aqui agora, está desesperado, calma. Não é assim ofuscar tudo de todos, tá? É você escolher pra quem você vai compartilhar esses dados. E é o que eu vou mostrar aqui, ó. Mas não antes de falar do efeito colateral disso. O efeito colateral dessa escolha é você abdicar de uma outra coisa, conforto. Quando você escolhe privacidade, eu escolhi privacidade e não conforto e conveniência. Porque este é o preço da privacidade. Se você quer privacidade, não espere manter os mesmos hábitos que você tinha antes, né? Se você quer continuar como está, beleza, vai fazer outra coisa. Isso não é privacidade. Privacidade não é uma varinha mágica. Sim, salamim, eu quero privacidade agora. Pronto, ela despencou no teu colo. Não, exige estudo, exige dedicação, exige pelo menos um pouquinho de estudo da sua parte. E abandonar um pouquinho de conforto e conveniência que as big techs oferecem pra você, por exemplo. Então você vai se deparar com isso. Quando você buscar por privacidade, quando você escolher ter mais privacidade, você vai se ver numa outra encruzilhada, numa outra escolha. E aí eu luto pela minha privacidade, abdico um pouco de conforto e conveniência, em especial no início, quando você está fazendo essa transição, e aí você vai se sentir desconfortável, as páginas não carregando tudo que você gostaria, por exemplo, um exemplo, e depois você vai se habituando também. E aí aquilo passa a ser, e aquilo passa a se tornar confortável de novo. Mas, no início, vai ser difícil, eu te falo. E aí você vai se ver nessa escolha de novo, né? Privacidade versus conforto. Muitos vão escolher essa. A maioria, eu vou dizer que 90% de todos que estão aqui nessa live, ou assistindo esse vídeo agora, vão escolher aqui. Mas 10% irá escolher privacidade. E eu já vou poder dormir em paz. Isso aqui é pra esses 10% que vai escolher este caminho aqui.